E aí, tudo bem com vocês? Aqui eu sou Filipe e hoje vamos jogar Roblox! E hoje a gente tá aqui num Tycoon, né? Então tá bom, gente. Vamos lá, né? Melhorar isso. O rosa, ó. Isso aqui é alguns? Não. Tá. Vou dar uma espada aqui, né? Uuuuh! Vou atacar os outros enquanto o meu dinheiro carrega, né? Hum, qual que não tem porta? Ai, não. Esse não tem. Oi, tudo bem? Tudo bem? Oi! Oi! Esse Tycoon, gente, é de... É de meninas bem chiques, ó. Ei, deixa eu entrar, por favor. Por favor, deixa eu entrar. Ai, vai, 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 vai! Ai, é aqui, é aqui. Gente, espera aí. Então, gente, eu tô aqui, né? Tô de todo atacar uma garota ou mesmo assim? Engana, né? Se ela não quer, então vou lá. Ah, esse aí, meu... Ah, esse daqui. Ai, que susto! Que beleza! Vou te atacar, vou te atacar! Um ponto pra mim. Ai, 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 ô! Vem, vem, vem! Vem cá, vem cá! Vem, supor aqui! Por que ela morreu? Você nasce no checkpoint Deixa o checkpoint atacar, por favor Vai, 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 vai Por favor Bem feito Esse daqui é o meu checkpoint Tá Deixa eu descer a garota aqui, né, bem bonita Nossa, com o dinheiro Agora vou comprar tudo Tô rica, rica, rica Ixi do céu, o que que é isso? Cadê? O que mais aqui? Ah, tem Pronto, bora Olha que massa chique Aqui também É melhor melhorar lá em cima, né, do que no primeiro andar Hum, tá Tá bom Eu preguei Uau, sim Vixe, não dá Ah, não, não dá Então tá bom, né Uh, tem alguém com a espada Vou lutar também Tem alguém aí Tem alguém aí Me botar aqui Me botar aqui Vou ser fácil Por favor Me deixa Senão eu te ataco Uh, meu bancário Minha bancário Ah, vou Lá na outra Vem, 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 vem Quero te atacar Te atacar Opa Vem, vem, vem Vamos falar, vem, vamos falar Vamos falar Vem, vem Vem, vem Eu olho, eu olho De jeito Corre Corre Ai, meu Deus Eu tô ouvindo Pro cara Pro cara Gente, gente, gente Quase que eu acho que foi pega, né Então, vamos lá, gente Gente, eu cortei Muita Ai, que coisa Ai Já vou Ai, cai Gente O que tá acontecendo? Eu deveria ter segurança nessa escada Hum Oi Tá, gente Já tô aumentando aqui meus negócios Ah, só peguei a mesma escada Deixa eu ver se tem alguém que já saiu do Tayron Meu Deus do céu O pior é que ela tá aumentando lá Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Ai, gente Desculpa Vou tentar Espera O que é isso? Gente Você Não Me Não Dei Seu Report Seu Eu Quero De Atachar Pronto Tive uma ideia Vem, 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 vem Vem, menina Vem Quase 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 que eu pego ela Ai, meu Deus do céu Todo mundo tá bom Ah, você tacar bem fácil Espera aí Gente Que Gente, acabei de atacar a menina invejosa, né Ali um princesa E vai se dar mal De novo, de novo Vem, 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 vem Vou ficar aqui Até ela Parar com essa bola Vamos Você esperta Chega bem pertinho Assim, ó Uma técnica Cuidado Ai, meu Deus do céu Eu me afastei muito demais Eu vou ficar aqui no meu charco, gente Eu vou dar uma pausa aqui, tá bom? Então, gente, eu voltei aqui, né Mas eu acho que a gente já tá terminando esse vídeo, né Então foi isso, gente Espero que você tenha gostado E tchau, galerinha Até o próximo vídeo Adiós Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha